Já estamos entrando no clima do Natal e tem um produto que não pode faltar na mesa dos brasileiros. Verdade, estamos falando do panetone que a cada ano fica mais sofisticado. Vamos conhecer agora o trabalho de duas confeiteiras de Taubaté que abusam do talento e da criatividade nesta época do ano. É difícil resistir a essas tentações. São misturas de recheios e coberturas que encantam os olhos e deixam água na boca. Hoje em dia, além de fazer parte do cardápio, eles também compõem a decoração da mesa. Os panetones com certeza não podem faltar na ceia de Natal e a cada ano que passa eles se tornam mais sofisticados. Inclusive viram arte nas mãos de quem tem talento e muita criatividade. É o caso das confeiteiras Célia e Michele. Há três anos, Célia se especializou em doces gourmet. Mas foi no ano passado que resolveu começar a gourmetizar os panetones. Eu comecei pelos brigadeiros. As pessoas começaram a me pedir bolo. Aí comecei a fazer os bolos. Páscoa, comecei a fazer os ovos. E aí vem o Natal. Aí as pessoas começam a me perguntar, nossa, mas você não vai fazer panetone recheado daqueles brigadeiros? E aí é sequência. A parceria com a chefe de cozinha começou este ano. São cabeças diferentes, mas a gente pensa praticamente igual. Então é sempre a gente dá ideia, a outra dá ideia, junta em uma só e finaliza. Aqui a produção é toda artesanal. A receita é exclusividade da casa. A produção começa na preparação da esponja. Uma mistura de trigo, água e fermento fresco para dar fermentação aos panetones. Após 40 minutos, é hora de colocar as mãos na massa. Uma etapa importante do processo é despejar água bem gelada enquanto são misturados os ingredientes. Essa massa não pode começar a aquecer enquanto ela está batendo. É por causa do próprio processo dela mesmo. Quando está um dia muito quente, quando está um dia mais frio, não tem necessidade. Mas quando está um dia muito quente e a batedeira também ela acaba batendo a massa e começa a esquentar um pouquinho, na hora de colocar água, a gente já coloca uma água mais gelada exatamente para ele não começar a fermentar demais na hora que está batendo. Ainda na batedeira, é acrescentada a manteiga junto com uma pitadinha de sal. A massa só para de ser batida quando estiver assim, bem elástica. A partir daí, é só misturar o chocotone e as frutas cristalizadas. Agora, é só colocar nas forminhas e levar para assar. Todo esse processo dura, no mínimo, oito horas. Você fazer na sua cozinha é completamente diferente. Então, a diferença está aí mesmo. Tudo que a gente recheia, se tem uma geleia artesanal, se tem uma compota de doce, é feito pela gente, o brigadeiro, o ganache, enfim. Tudo que está ali foi feito por nós, assim, artesanalmente. Eu acho que tudo que é artesanal é bem mais saboroso. Com o panetone já assado, é hora de fazer arte. Para este ano, são cerca de dez combinações diferentes. Os panetones são vendidos nos tamanhos de 250 e 500 gramas. E os preços variam entre 30 e 60 reais. Eu acho que vai ter um rendimento muito legal nesse Natal agora, principalmente com a nossa parceria aqui, eu acho que vai ter sucesso. É esse conjunto de dedicação, quando a gente se propõe a fazer algo, que nem a gente se propôs a fazer o panetone, a gente vai fazer o melhor que a gente puder. Não importa se a gente vai ficar uma hora, dez horas, quinze horas, vinte horas.